E aí seus baldes, firmeza? Tá meio escuro aqui, mas é porque a minha câmera da frente é muito ruim. Mas vamos o que interessa, vamos lá. Essa semana inteira, essa semana e a semana passada inteira, eu fiquei testando e retestando essa plataforma aqui, pelo menos no meu canal. Tentar descobrir algo de errado que tem aqui no canal. Primeiro porque são mais de 8 mil inscritos, né? Poxa, era para as visualizações chegarem no mínimo, no mínimo mil visualizações. No mínimo. Chutando baixo aí 500 visualizações por vídeo, né? Aham, tá achando que chega? Chega é porra. Olha, os últimos vídeos que eu postei de teste, eu peguei uma transmissão lá da Conexão Cidade. Eu postei aqui, não chega, não passa de 15 visualizações. Tem vídeo aí com 4 visualizações. Tá entendendo? Então, cada vez que o canal cresce, ele vai ficando pior ainda. Entendeu? Ou seja, quanto mais o canal cresce, mais a retenção público cai. Algo de errado com você, não é, não tem cabimento ser o culpado dos seus inscritos. Primeiro porque a plataforma não entrega os vídeos para vocês, né? Segundo, porque também, se a pessoa era se inscreve, é porque ela está querendo ver os vídeos, os novos vídeos, os vídeos quanto mais vídeos. Então, senão eu não faria sentido se inscrever. Mas vamos lá. Quando eu criei o canal, lá em 2014, que eu comecei a publicar vídeos diariamente, que eu venho fazendo todos os vídeos aqui na plataforma, aqui no meu canal, tem mais de 1.500 vídeos. Entendeu? Estão gritando ali na rua. Tem mais de 1.500 vídeos. Fora os, como é que se diz, os vídeos que estão privados, que eu privei alguns, que tem vídeos com o meu rosto sem a máscara, então esses eu privei. Vamos lá. Então assim, eu era mais empolgado, né? Com a plataforma naquela época. Eu fazia, naquela época eu nem sabia editar vídeo. Olha só. E eu editava um vídeo, né? Ali mesmo, fuleirinho. Até eu mesmo não dou conta de assistir hoje. Entendeu? O vídeo pegava a visualização top. E eu tinha o quê? 50 inscritos, 25 inscritos, 100 inscritos, 200 inscritos. Olha, eu tenho um vídeo meu aqui. E ele tem 400 mil visu na época que eu fazia notícia, né? E tem de signo aí que tem 80 mil. Tá chegando aos 100 mil agora de visualização. Mas e os novos? Os novos... Os... E os novos vídeos? Não pega, cara. Não pega a visualização. Não pega. Você pode mostrar a rola aqui. Não vai pegar a visualização. Pode falar de coisa polêmica. Pode fazer... O caralho A4 não pega. Entendeu? Não adianta. Não pega. Já tentei de tudo quanto é jeito. Eu não divulgo os meus vídeos. Eu deixo aqui pra... Pra as pessoas encontrar. Porque esse é o modo correto de um YouTube fazer. Que não dá certo esse negócio de ficar divulgando vídeo. Enchendo o saco das pessoas. Não dá. Entendeu? E... A partir de agora. Eu não vou mais me dedicar 100% pra... Pro canal. Balde Sacana. No YouTube. Tá? Aí as pessoas já vão pensar. Ah, então vai desistir. Não. Não vou desistir. Né? Porque... Até porque, assim... O meu objetivo é trabalhar pra mim mesmo. Eu tô conseguindo. Graças, né? Tô aí com a Morena Sacana. Também já montei a minha própria plataforma. Onde eu posso mostrar o meu trabalho. Pra quem admira o Balde Sacana. Pra quem gosta dos conteúdos do Balde Sacana. São os mesmos quadros que eu tô levando. Do YouTube. Pra Conexão Cidade. Que é a minha plataforma. Não é de vídeo. Mas é de áudio. E é melhor ainda que é ao vivo. E tem aplicativo. Tem o que mais? Tem um site. Tem a sala de bate-papo. Tem a galera que me ajuda pra caralho. A equipe. Entendeu? Então, assim... É bem melhor do que o YouTube. Entendeu? Porque você vai desfrutar. Aqui eu tô lançando ultimamente só vídeo com a minha voz, né? Porque... Não compensa mais eu ficar gravando, editando bonitinho. Com efeito vai, efeito vem. E tal. É bacana. É. Mas não compensa. Porque o YouTube não entrega conteúdo pras pessoas. Entendeu? Tá foda, moço. Tá foda. Então, eu tô desmotivado. Mexer com o YouTube, sim. Eu achava, assim, no meu pensamento que, ah, cara, eu vou me esforçar o bastante que eu posso na época, né? Porque quanto mais inscrito eu tiver, mais visualização eu vou ganhar. Porque aí os inscritos estão gostando do meu conteúdo e vai todos me acompanhar. Foi efeito ao contrário. Você tá entendendo? Quando eu tinha menos inscritos, eu batia recordes de audiência. Aí agora que eu tenho muitos inscritos, aí a audiência cai. Aí não, meu irmão. Aí... É como se fosse que eu não saio do zero inscrito nunca. Você tá entendendo? Nunca saio do zero inscrito. Porque o que manda é a Jizu. Entendeu? Até então eu não ligo pra números. Ah, canal grande, canal pequeno. Não, eu não ligo pra números. O que me importa é fazer o conteúdo pra você acessar. Pra você consumir o conteúdo totalmente de graça. Entendeu? Eu não te cobro nada. Aqui não é esses youtubers grandes que tudo eles fazem pra poder lucrar. E eu não. Eu tiro do meu bolso pra levar o conteúdo até vocês. E não cobro nenhum centavo por isso. Ah, o exemplo disso é a Conexão Cidade. Que eu montei. Eu já trabalhava com rádio. Eu já tive duas rádios online. E aí, resolvi passar pra frente a rádio. E aí, eu peguei firme no YouTube. Beleza. Tem tudo bem. Mas quando eu vi que a audiência do canal tá cada vez caindo mais. Mesmo aumentando os números de inscritos. Cara, eu tenho que abandonar essa plataforma. Eu tenho que abandonar. Não dá. Não dá pra continuar desse jeito. Entendeu? É muito desgastante. Porque eu tenho que dar atenção pra Morena Sacana. Que é o que traz a resistência dos meus negócios na internet. Então, Morena Sacana em primeiro lugar. Então, resolvi montar a Conexão Cidade. E levar os mesmos quadros do canal. Ó, eu tô levando o quadro Trimega pra lá. Que é o de signo que você já conhece aqui. Eu tô levando o quadro de notícias. Eu tô levando o quadro Chutando Balde. Eu tô levando o quadro Morena Sacana. Entendeu? Eu tô levando todos os quadros que eu faço aqui no canal. No YouTube. Eu tô levando tudo pra Conexão Cidade. E mais. É o vivo. E fica disponível pra você acessar qualquer momento. Perdeu uma transmissão ao vivo. Lá no site. Vai ficar tudo bonitinho. Pra você acessar. E na hora que quiser. Tem o nosso aplicativo. Que eu montei o próprio aplicativo. Porque aqui, igual eu falei. Aqui nesses YouTube grandes. Que tudo que eles fazem é pra poder cobrar de você. Entendeu? Tipo. Vou dar um exemplo aqui. Felipe Neto. Montou um aplicativo próprio dele. Pra lançar os vídeos deles. Até aí. Tudo bem. É ok. Mas aí ele cobra dos inscritos dele. Tá? Quer assistir o vídeo? Então paga. E eu não. Eu já montei a Conexão Cidade. Uma rádio. Já mesmo pra padronizar pra todo mundo. Totalmente de graça. Não tô te cobrando nada. Só pra você acessar o aplicativo. Baixar o aplicativo. Ou então acesse o site. Se você não quer baixar o aplicativo. E confere lá a programação. Minha. Os horários que eu tô. Entendeu? Fazendo a programação ao vivo. Confere também a programação da galera. Participa dos grupos. Lá no Twitter também. Me acompanha de algum modo. Eu montei um estragando agora. Foi até bom eu tocar nesse assunto. Aqui ó. Esses últimos vídeos aqui. Eu peguei um deles. Um deles aqui. E postei lá no estragando. Estragando tá tendo mais visualização do que o YouTube. E lá só tem 200 seguidores. E aqui tem 8 mil meu irmão. É 8 mil. Você tá ligado? Cara. É broxante. A gente não anima a fazer vídeos pra essa plataforma não. Tem muitos canais aqui. Que eu acompanho. Que já tá chutando aí o balde. Tá fazendo desabafo. Entendeu? Porém. Eles não vão desistir. Também. Nem eu. Eu só. É. Como é que se diz. Eu só. É. Resolvi fazer esse vídeo. Pra falar pra vocês. Que agora daqui pra frente vai mudar. Eu não vou mais me dedicar. Já tá dando 10 minutos de vídeo. Eu não vou mais. É. Me dedicar 100% pro YouTube. Não vou mais. Chega. Já deu o que tinha pra dar. Pra mim. Entendeu? Então 100% YouTube. Jamais. Entendeu? Se eles querem que a gente jogue o joguinho deles. Eu aqui. Balde Sacana. Eu não vou jogar não. Então vamos fazer assim. Rádio Conexão Cidade. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Trabalhando firme e forte. Pra levar o conteúdo pra você. Totalmente de graça. Sem te cobrar nada. E os aplicativos. Tá na descrição. Vai lá. Baixa o aplicativo. Fica ligado na programação. Entra nos horários que eu tô. E também da outra galera lá. Se você gostar. Eu tô levando os quadros aqui. Todos pra lá. E também. Mesmo com a transmissão ao vivo. Ela vai ficar disponibilizada. Pra você ouvir. Quando quiser. Entendeu? Então faça isso. Me siga nas redes sociais. Porque aos poucos. Eu vou abandonar o YouTube. Aos poucos aqui. E a partir de agora. Eu não vou mais lançar vídeos. Criando aqui do zero. Tal. Igual eu fazia. Não. Todos os vídeos que vem pra cá. Vem com a retransmissão. Da conexão cidade. Que foi feito ao vivo. E eu vou só botar em uma gameplay de fundo. Uma fotinha ali. E pronto. E jogar. Nem capa do vídeo. Eu vou fazer mais. Ok? Não vou fazer mais capa. Se eu vou botar o título ali. É. Trimega. Signo tal. E assim. Sem assado. Reprisado. É. Conexão cidade. E não coloco capa. Não coloco mais nada. Deixa aí. Mesmo. Só pra eu não perder o conteúdo. Na Mixcloud. É. Também você acompanha o programa. Gravado. Sem comercial. Ok? Que na rádio. Tem comercial. Porque é ao vivo. E é. E a publicidade. Que mantém a gente. Aí você pode ouvir ao vivo. Se não você não quiser. É ouvir ao vivo. Você. Entra no site lá. Que vai estar tudo. Bem organizado. Ok? Eu precisava desabafar mais coisas aqui. Mas já está. Com 12 minutos de vídeo. Tem muita coisa. Eu vou falando aqui com o tempo. A gente vai batendo bate-papo assim. E todos os vídeos que vai vir agora. É. Praticamente lixo. Eu vou tratar o YouTube. Como lixo. Ok? Fiz meu conteúdo com qualidade. Pra Conexão Cidade. Vem pra cá. Pro YouTube. Como lixo. E vou deixar aqui. Pra quem quiser ouvir. Porque agora eu vou trabalhar. Só com a minha voz. Em vídeo. Eu vou sair assim ó. Gravando algo. Só apontando. A câmera pra minha cara. Porque. Eu já vi canal aí. De um milhão. Que. Tem um milhão de inscritos. Só fazendo isso. Apontando. A câmera pra cara. E fazendo. Se não faz. Edição. Nenhuma. E mesmo assim. Tá bem melhor do que eu. Então. Vamos parar por aqui. Já deu o que tinha pra dar. YouTube. Conexão Cidade. A plataforma do Balde Sacana. E eu te espero por lá. É nóis. Tchau.